A jovem, por medo, também prefere manter a identidade em sigilo. Para ela, não tem sido fácil acompanhar o sofrimento da filha, de 25 anos, que tem sido vítima de ameaças do ex-marido, Agnaldo Aparecido Rodrigues, de 34. O homem que, por lei, deve manter a distância de 300 metros da moça e dos familiares dela, não está nem um pouco preocupado com a lei e descumpre a medida protetiva decretada pelo juiz. Eu não durmo de noite, eu tomo calvante. E ele fica só ligando, ameaçando, fica ameaçando todo mundo, ameaça a minha filha. A mãe e o padrasto da jovem, que também moram em Limeira, no interior paulista, já foram ameaçados pelo homem, que não aceita o fim do casamento de quatro anos. Ele foi, xingou meu marido de vários palavrões. A hora que meu marido saiu para ir encontrar com ele, ele saiu. Ele viu que ia pegar para o lado dele, ele pegou e foi em frente. Datena, a mãe da vítima, precisou bloquear o ex-genro, tanto no telefone celular, quanto nas redes sociais, por causa das diversas ameaças. Há pouco tempo, ele passou um trote, que deixou a família da ex desesperada. Aí simulava assim, como se estivesse batendo no portão. Toma, vagabundo, é isso que você merece. Quando subimos correndo lá, chamei ela, ela até assustou. Ela falou, mãe, eu estou dormindo, já são meia-noite e meia. Falei, mas está acontecendo alguma coisa? E ela falou, não, está tudo normal. E ele estava escondido em algum lugar por ali. E ele ligou em seguida no trabalho do meu marido e falou assim, aí, seus dois casal de velho. Aí, ó, é isso mesmo, é isso que eu quero que vocês saiam de madrugada na rua, é isso mesmo. Fica aí, ó, seus dois tontos. Aguinaldo ainda tenta, na justiça, desqualificar a ex-sogra, dizendo que ela não tem condições de cuidar dos netos, enquanto a filha faz um bico de garçonete em um restaurante. Eu tive vários problemas de saúde alguns anos atrás. Ele acha que eu não sou hábita a cuidar dos meus netos. Eu cuido muito bem deles. É eu que estou cuidando deles agora. Contra o agressor, existem boletins de ocorrência por estelionato e violência doméstica. A acusação feita pela primeira esposa dele, com quem o homem tem uma filha. A mãe da vítima não suporta mais tantas humilhações. Ninguém mais aguenta isso, ninguém. Porque a justiça tome a providência pra gente, porque a gente não está aguentando mais.